salve salve galera aqui é o Luan e eu tô trazendo esse vídeo pra vocês pra falar que eu criei um novo canal um canal onde eu vou tá postando gameplay sobre o Free Fire aí né eu no início tinha postado nesse canal mas logo eu tirei porque o público que eu tenho aqui é de louvores de pessoal que gosta mesmo de louvores de vídeo aula de cavaco né então eu peço que vocês me ajudem eu vou tá deixando na descrição aqui o link do novo canal é só você clicar no link se inscrever já vai tá ajudando muito pra você que curte o jogo curte a gameplay agora pra você que não curte não acompanha me ajuda aí também só clicando no link se inscrevendo no canal vai tá me ajudando muito vou ficar muito grato e também quero agradecer porque o canal tá chegando aí a 5.000 né 5.000 inscritos e então nem palavra só agradecer a todos vocês e eu não vou parar com esse canal aqui não vou continuar postando de cavaco mas eu preciso da ajuda de vocês se vocês tem algum louvor que saiu aí algum louvor que vocês quer que eu sinto eu faço vídeo aula do louvor ou alguma batida diferente vocês quer que eu faço deixa no comentário aí deixa no comentário que eu vou tá olhando e vou fazer esses vídeos aí pra esse canal beleza e não se esqueça galera vai na descrição clica aí clica no primeiro link vai te jogar no meu outro canal que eu fiz essa semana e se inscreve lá dá aquela força beleza tamo junto galera é nóis